fazendo reservas de passagens aéreas, e ele estava também dando plantão no fundo da empresa, porque eram várias baias, vários postos de atendimento, e aí ele me viu chegando e me chamou. Fui em direção a ele, quando eu cheguei lá, ele me apresentou para algumas pessoas, eu era novo na empresa ainda, aí uma das pessoas perguntou para mim, ah, você, quando você tiver as passagens da companhia, de graça, para onde você quer ir? Eu falei, ah, eu quero ir para a Espanha. Ah, mas por quê? Porque eu quero fazer o caminho de Compostela, eu falei. E aí quando eu falei isso, todo mundo ficou meio que em choque, assim, né? Falei, caramba, eu falei alguma coisa de errado, né? Aí esse rapaz, o Paulo César, que hoje é um dos meus melhores amigos, ele simplesmente só levantou, assim, a barra da calça dele, tinha uma tatuagem da Cruz de Santiago na perna dele. Incrível. É, é muito louco. É até me arrepiando. É. Aí eu falei, caramba, né? Aí ele falou, olha, eu já fiz três vezes o caminho, eu sou super apaixonado pelo caminho e tal. Aí eu falei, olha, eu, na verdade, eu falei, minha família é espanhola, eu até conheço um pouco sobre o caminho, mas eu assisti um documentário sobre o caminho com um primo meu, e a gente tinha prometido que um dia a gente ia caminhar. E lá em 99, lá em 2000, o caminho ainda era algo super, como que eu pô, um pouco inacessível para algumas pessoas, né? Hoje eu vejo que com a internet ele se torna um pouco mais acessível, mas naquela época já tinha internet, mas ela não era acessada por todo mundo e assim massivamente como é hoje, né? Então, ele começou, esse meu amigo começou a me trazer muito material sobre o caminho, livros, assim, li muito sobre o caminho, mas não entendi ainda o que era ser peregrino, né? Aí chegou um momento, eu ainda não era funcionário da Varig como, eu era estagiário da Varig, já estava já um ano lá e tal, aí já em 2001, e esse meu amigo falou assim, olha, eu vou tirar férias e eu vou fazer outro caminho. Você não está afim de ir? Ele falou, ah, mas eu não tenho a passagem ainda, eu não tenho os benefícios da empresa para eu ir, eu não tenho grana. Eu era moleque ainda, né? Aí ele falou, não, não tem problema, eu tiro para você, eu posso tirar até duas passagens como benefício. Vamos, vamos, vamos comigo. Aí eu falei, beleza, mas tem uma coisa, preciso falar com um primo meu, porque eu prometi que eu ia fazer com esse meu primo o caminho de Santiago. Aí ele falou, não tem problema, fala com ele, eu tiro a passagem para ele também e vamos nós três. Falei, beleza, então. Aí, conversei com o meu primo, com o Cláudio, e esse meu primo já tinha 33 anos, olha que loucura. Eu tinha, ia fazer 20 e ele tinha 33 e esse meu amigo também 33. Idade de Cristo, os dois. Então, era um moleque perto dos caras, né? Liguei para esse meu primo e ele falou, cara, topo, vamos embora. Compramos as mochilas, pegamos as coisas, né? Tipo, foi uma coisa meio de susto, assim. E fomos caminhar no caminho. Só que nesse meio tempo que eu decidi que ia fazer o caminho de Santiago, eu ia em julho, era férias, né? Então, eu ia no extremo verão para um caminho... Saúde. Nada. Para um caminho que era, teoricamente, alternativo, porque o caminho francês era o mais conhecido, né? E a minha mãe, ela fez umas bandanas, uns panos, para a gente amarrar na cabeça por causa do sol. Então, ela fez essas bandanas, né? E escreveu o nome. Ela fez para mim, fez para o meu primo e para o meu amigo. Falei, olha, leva essas bandanas aqui para vocês colocarem na cabeça. E aí, ela escreveu o nome. Aí, eu me veio na cabeça. Pô, eu vou colocar o nome de algumas pessoas nesse lenço e eu vou levar para a Compostela. E aí, eu dei para a minha família. Todo mundo começou a assinar o lenço. Eu colocava o nome daqui, o nome dali. Aí, minha mãe comentou que aqui na paróquia da igreja que eu ia fazer o caminho de Santiago. Aí, vinha a gente na minha porta, aqui na minha casa. Ah, eu queria assinar o lenço e tal. Assinar o lenço, assinar o lenço. O meu dentista, olha só, o meu dentista me ligou. Falei, olha, eu preciso que você venha aqui. Que eu preciso assinar o lenço porque o meu sogro está muito doente e eu quero que você leve o nome dele para a peregrinação. Falei, ah, tudo bem, eu levo. Levei o lenço lá, ele assinou, colocou o nome da família. O lenço que era branco, ele ficou inteiro, escuro, só de nomes. Já não tinha mais nome, onde colocar nome no lenço para eu levar. Então, a grande história aí foi que quando eu comecei o caminho de Santiago, como eu fui naquela euforia, 19 quilos na mochila, sabe, sem muita noção do que eu estava fazendo, o primeiro trecho da Via de la Plata, daquele trecho saindo de Salamanca, que eu acho que era Salamanca, El Cubo de la Terra del Vino, se eu não me engano é essa cidade, são cidades com nomes super estranhos ali. Eu lembro que eram 40 e poucos quilômetros, já logo no primeiro dia. Imagina eu, que não tinha nenhum, não caminhava, não fazia nada de esporte, caminhar 42, 43 quilômetros, já no primeiro dia. Então, nesse primeiro dia, e a gente saiu meio dia de Salamanca, foi tudo errado, sabe, a gente não se programou direito. Então, logo no primeiro dia, eu decidi que eu ia parar o caminho. Eu sofri muito, sabe, foi muito sofrimento. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fui para isso que eu vim. Eu tinha visto o documentário, eu pensei que ia ser uma coisa mais leve, que eu não ia ter dor, como eu estou tendo e tal. Então, no primeiro dia, eu decidi que eu ia, no dia seguinte, eu ia acordar e ia avisar meu primo e meu amigo que eu não ia mais continuar o caminho de Santiago. E aí, eu acordei nesse dia, a gente dormiu numa escola, porque a Via de la Plata, naquela época, não tinha muita sinalização, albergue. A gente tinha um guia do El País, e o que dizia no guia não condizia com a realidade, então era muito difícil. A gente chegava num lugar e não tinha albergue, foi o que aconteceu nessa primeira parada. Então, a gente chegou lá e estava tendo uma festa na cidade e o prefeito, era aniversário do prefeito da cidade. E aí, ele... É, olha só que loucura. E a gente entrou nesse bar onde estava tendo a festa, era um povoadozinho, né? A gente entrou com mochila, né? E os caras olhavam, todo mundo parou. Parecia aquela... Sabe aqueles filmes de Velho Oeste? Quando o cara entra no bar e todo mundo olha pra porta? Foi mais ou menos aquilo. E aí, a gente, olha, a gente é peregrino e tal, tem albergue aqui, olha, não tem. Aí, o próprio prefeito foi lá na prefeitura, pegou a chave da escola municipal e abriu a escola pra gente dormir aquela noite. E aí, eu assim, eu estava destruído, eu estava muito mal. E eu falei, olha, amanhã eu vou avisar que eu não vou mais viajar, não vou mais seguir na viagem, na peregrinação. E então, no dia seguinte, eu acordei, meu amigo estava mexendo na mochila dele e tal, e eu comecei a colocar as coisas dentro da mochila, saco de dormir, né, que eu tinha tirado. E aí, quando eu coloquei a mão dentro da mochila e tirei, eu não lembro o que eu tinha tirado da mochila, o que veio junto com o que eu tirei? A bandana. A bandana com todos aqueles nomes que tinham acreditado que eu ia pra Compostela com o nome deles, né. Aí eu falei, putz, eu fiquei pensando, eu parei, eu falei, olha, não vou parar não. Eu nem avisei pra eles, né. Eu simplesmente, eu coloquei a bandana no pescoço, não foi nem na cabeça, eu coloquei no pescoço e segui viagem. Então, logo o primeiro dia, ele já me mostrou que a gente, quando tem um propósito, e às vezes a gente esquece um pouco, porque eu tinha esquecido totalmente desses nomes no primeiro dia. Eu tinha esquecido totalmente que eu tava ali a partir do momento que eu tinha disponibilizado aquilo pras pessoas assinarem, eu não tava só por mim no caminho, eu tava com um fardo ali, eu tava com uma bagagem, eu tava com o nome de várias pessoas que estavam acreditando que eu ia terminar o caminho por elas também. Então, aquilo me fez seguir o caminho. A minha mochila, que tinha 19 quilos, ela terminou com 9, eu acho, 8 ou 9 quilos, porque eu fui deixando as coisas nos albergues, então foi o meu primeiro exercício de desapego das coisas, né. Então, eu fui deixando roupa, eu fui deixando, eu tinha levado calça jeans pra viagem, tinha levado tênis, e...